É, meus amigos, aquele ditado, né? Quem avisa, amigo, é. E por falta de aviso, não foi. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, já viram isso no título do vídeo, meus amigos. E a desvalorização da Saara, segundo a tabela FIP, a última registrada aqui no âmbito nacional, internacional, no âmbito nacional, só mostra ainda mais como está a desvalorização da Saara aqui no mercado brasileiro, que não para de cair, meus amigos. Isso também é reflexo do raciocínio do brasileiro que não está aceitando mais, né? Muitos ainda, muitos ainda pagam. Mas aquela galera que tem um senso mais crítico, que pensa um pouco mais fora da caixa, que não cai nessa de Honda, é Honda, né? Pai, essas coisas, vocês estão me entendendo, né? Não está caindo mais na falácia. E, meus amigos, o estrago está sendo generalizado, principalmente para quem comprou essa moto, a Saara 300, no lançamento. Por isso que é tão importante a informação, fazer com que a informação e vídeos críticos cheguem a cada vez mais pessoas. Por isso que eu peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e compartilhe o seu vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Porque vídeos como esse, que vocês irão ver agora, fazem com que a roda seja refeita, na verdade, na mente de cada pessoa que assiste esse vídeo. É lógico que tem pessoa que, mesmo vendo todas as verdades na frente do rosto dela, não vai querer enxergar. Mas, pelo menos, a nossa parte a gente fez, que é levar a informação, depois não tem como ela falar que não viu nada a respeito no YouTube, beleza? Então, eu peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe o like e comente o que você acha de tudo o que será dito, o que você vai achar de tudo o que será dito nesse vídeo. Se você precisar de um seguro, pelo amor de Deus, não ande sem seguro para dar uma corretor Santana aqui na descrição. Então, o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias. É nóis, tá? Então, vamos aqui para a matéria, porque não vou mostrar só a matéria para vocês, não. Tem umas coisas bem pontuais que eu vou mostrar aqui agora, bora. Bom, cá estamos nós no site Motu, matéria do Rafael Mioto. Rafael Mioto, um grande abraço para você. E aqui já começa daquele jeito, né? Honda Saara 300, Aura Cayman tem redução de preço na tabela FIP. Então, não me engano, há mais ou menos uns 20 dias atrás, eu trouxe um vídeo falando a respeito, né? E foi um vídeo que eu comentei em live, hein? Ó, quem comprou a Saara está se lascando, quem? Então, vamos saber. Agora, o buraco ficou muito mais embaixo do que o do primeiro vídeo. Lembra que eu mostrei para vocês que a tabela FIP estava em 32 ali um pouquinho? Lembra que eu falei ali? Teve um modelo ali que estava em 32, outro estava em 31. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como está sendo, tá? Na comparação com fevereiro, a nova Trail teve queda até de R$ 1.600 no preço cobrado. Olha isso. Valor ainda acima do preço sugerido. A gente sabe que aqui no Brasil o preço sugerido é... Tá ligado, né? Tem aquele jeitinho brasileiro ali que o concessionário Honda faz. Não só o Honda, né? Tem alguns concessionários da Yamaha também, que os caras são pilantrão, né? E o que que eles fazem? Ah, joga um precinho ali. Ah, não. Mas você tem que entender que no estado tal a despesa... Fala lá, rapaz. Vamos continuar vendo aqui, ó. Então, qual o preço sugerido? Qual é o preço da Honda Saara 300 na tabela FIP? Em maio, o valor da versão Standard está em R$ 32.000, tá? Enquanto a opção Rally sai R$ 3,373 para o topo de Adventure R$ 33.961, ok? Então, vamos ver aqui a tabela do Rafael Mioto, pra gente ver como que está a diferença de fevereiro pra maio. Olha isso daqui, meus amigos. R$ 33.000. De R$ 33.627 em fevereiro pra R$ 32.000. Olha, uma diferença de R$ 1.626. Eu vou mostrar aqui uma coisa referente à Standard, tá? Que esse número aqui, eu fui pesquisar. Aqui, ó, a Rally e a Adventure batem certinho o valor. Mas a Standard está diferente. Eu vou mostrar pra vocês. Depois disso daqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui ele falando que tem uma diferença de R$ 1.626,00. A Standard, a Rally, de R$ 34.393,00 pra R$ 33.173,00. Uma diferença de R$ 1.220,00. Lembrando que em fevereiro, ali, quando começou a chegar nas lojas, tinha gente pagando muito mais do que isso, tá? Tinha gente pagando R$ 36.000, R$ 37.000,00. E na Ad Vendor, que é a mais completa, né? Sobe que vem ali um zap-trecho diferente, né? Vem ali com uma pintura mais elaborada. Daí, eles já espetaram na precificação e jogou o preço, né? Lá pra R$ 38.000,00, R$ 39.000,00. Mas ainda assim, a FIPE se mantinha na casa dos R$ 35.000,00. Mas em muitos lugares, teve gente que pagou R$ 38.000,00. Financiou esses R$ 38.000,00 e bateu R$ 82.000,00. Olha, não duvidem, meus amigos. Não duvidem que a gente... Eu já trouxe vídeo aqui pra vocês. De um vendedor Honda falando dessa simulação, dessa moto. Então, não tem nada de achismo aqui não, meu querido. Daqui, nós só temos um negócio bem feito, tá? E a gente vê que, em maio, caiu pra R$ 33.961,00. Uma diferença de R$ 1.566,00, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês agora o que tá acontecendo em relação à Standard, tá? Que aqui o Rafael Mioto, pelas fontes dele, né? Ele viu que ela tá R$ 32.000,00 de tabela FIPE. E eu, né, me dei a liberdade de pesquisar por mim todas a Rally e a Advent. Mas olha só a Standard. Olha só pra isso, meus amigos. Isso daqui é Standard. Olha quanto que tá o PPS da Standard. R$ 29.000,00. Isso aqui é uma diferença absurda. Eu vou pôr na tela aí a diferença pra vocês verem. Mas, gente, de R$ 32.000,00 pra R$ 29.700,00. Isso aqui é o valor atual em maio de 2024. Então, não caiu de R$ 32,00, né? Igual tá lá no site. Caiu pra R$ 29,00. Essa é a tabela FIPE. Vamos ver agora a 300 ABS Rally. Vamos dar uma olhada. E agora vocês estão vendo que é a Rally. Olha pra quanto que foi a FIPE da Rally. R$ 30.000,00. O site aqui do Mioto tá falando que, né? R$ 33,00. Na pesquisa que eu tinha feito há um tempo atrás, tinha batido certinho isso daqui, ó. Mas hoje, pesquisando mais a respeito, né? Principalmente nas duas agora. Na standard, deu R$ 32,00 ali. Deu R$ 29,00. Agora aqui do Mioto, de R$ 33,00. Aqui tá dando R$ 30.000,00. Então, eu não sei. Tem uma oscilação bem interessante aqui, né? A gente pode ver que tem uma oscilação bem interessante. E incrível que no mês passado tinha batido certinho. Agora eu tô confirmando. Caramba, confirmando ao vivo aqui. Vamos ver, Adventure. Meus amigos, olha a Adventure. Não é possível. Será que isso aqui tá certo, cara? Nossa. Porque o mês passado eu conferi e deu certinho ali no site. Agora a gente tá vendo todas basicamente na mesma faixa. Tá esquisito. Comenta aí o que vocês acham que tá acontecendo aí. Mas de uma coisa eu sei. Quem comprou essas motos no lançamento, meus amigos, se lascou na hora de vender de verde e amarelo. Porque geralmente uma... Vamos supor, se eles vão vender a moto na concessionária, a concessionária vai fazer 20% de desvalorização em cima da FIP. Ou seja, se a pessoa pagou ali seus 35, 36 mil, já sentou na graxa, meu amigo. Caramba, mês passado bateu certinho com os números do Rafael Mioto. Mas aí desse mês já deu uma diferença grotesca. Tanto que até no vídeo eu falei, não, esses números aqui embaixo batem certinho desses dois modelos. Mas na Adventure ele não bate. Eu vou mostrar pra vocês. A hora que eu comecei a pesquisar da Rally e da Adventure deu diferença, rapaz. Então, meus amigos, segundo o que vocês viram no site, o buraco é muito mais embaixo do que a gente imaginava no primeiro vídeo. Olha só, caramba! Mas é isso, meus amigos, o vídeo foi esse. Comenta aí o que você acha. Olha, só tem uma coisa pra dizer, viu? Sentaram na graxa. Vamos ver na hora de vender como é que eles vão conseguir, né? Você acha que eles pensam ainda que vai conseguir vender fora da FIP? Não sei. Só sei que se der alguma cagadinha e precisar da FIP, sentou na graxa gostoso. Comenta aí o que você acha, beleza? Mais uma vez, queria agradecer a sua presença. Tamo junto. Beijo no coração. É nóis. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!